DJ, saque por DJ Devontilha na cara da tua quadrência DJ, saque porra! É tu né? Que tá botando a espiral pra sua, xerê! Quero sentar aqui eu fude Quer santa que fude Quer santa que fude Vem, 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 vem 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 Eu não consigo parar de pensar em você Só de ouvir o seu nome, dá vontade de fuder Exato, tô com a manhã na sua piraca Desse jeito ou que me bota? Me bota, me bota, soca Me bota, me bota, soca Me bota, me bota, soca Bota tudo na minha chota Me bota, me bota, soca Me bota, me bota, soca Me bota, me bota, soca Me bota, tudo na minha chota Mais uma puta mentirosa disfarçada de santinha Não pode ver uma piroca que já joga a bucetinha Tá esquecendo que o meu vulgo é Isaac da putaria O cara que taca firme e o pirô nessa vadia O cara que taca firme e o pirô nessa vadia E aí, DJ Isaac, vou até acender uma escuta essa, hein Não tem jeito, papo de foda Isaac que representa De bota, de bota, ele tá com a piroca De lado, ele tá com a piroca É chupada no peito e linguada na chachada Tô minha safada Tô doido pra te tacavara Fazer com que tu se arrepia Virando os olhos e se negando na pica Esse é o Isaac, o chefinho da orgia Esse é o Isaac, o chefinho da orgia O cara que taca firme e o pirô nessa vadia Não tá esquecendo que o meu vulgo é Isaac da putaria O cara que taca firme e o pirô nessa vadia Paraná, 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 paraná Pica, desce na pica Seira que andou mal, hue? Seira que andou mal, seira que é malvada SEIRA QUE ENDÔ MAL Não quebra, quebra, não quebra, quebra, não quebra, 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 meu pau Não quebra, quebra, não quebra, quebra, não quebra, quebra, não quebra, quebra, meu pau Chega malvado Com a xoxo, 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 x Oi novinha do Antares, escuta o papo que eu vou te falar, vai Se põe no seu lugar, se põe no seu lugar Vê se para pra pensar, atrás da equipe não é o lugar pra dar Vai, atrás da equipe não é o lugar pra dar Ela joga seraca por me manizar Que novinha safada ela tá sua bona Com a mona via jogando a bolsa pra subir pra passar ela tá malucona Olha o bagulho, já fica doido, ela senta gostoso, quem fala é por cima Tama seraca, tama seraca, tama seraca, tama seraca, tama seraca, tama seraca, cada bolsa Bora pica, faz a putz da batia Com a jornada, pharmacy, bora pica, faz a putz da batia Com a tarde, com a tarde, elas fazem um movimento Com a tarde, com a tarde, elas fazem um movimento Ela joga com o Isaac, porque ele tem talento Ela joga com o Isaac, porque ele tem talento Porque foda, não foda, não quero saber Eu só quero passar com o Secon Porque eu foda, não quero saber Mas a banquinha eu tô comendo A peitinha eu tô comendo A madrinha eu tô comendo Eu só quero, eu tô comendo A fofinha eu tô comendo A baixinha eu tô comendo A ve focal integrity Eu só quero, eu tô comendo Deixa eu foda, não quero saber Deixa eu foda, não quero saber E aí, aí, aí Só esgotar falando amigo até esconde Já tá ligado que o bravo tá enorme DJ SAC E é o SAC Vem de quatro, vem de lado Vem por cima, vem por baixo Vem de frangassado que eu vou te pegar bolado Prende a bucita E vence na peste, na peste, na peste, na pica e trava Prende a bucita e para Vai devagarinho na piroca e vernizada Vence na pica e trava Prende a bucita e para Vai devagarinho na piroca e vernizada Vem de quatro, vem de lado Vem por cima, vem por baixo Vem de quatro, vem de lado Vem por cima, vem por baixo Vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar na tua bucita Vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar na tua bucita E aí DJ Isaac, vou até CD1 pra escutar essa, hein, não tem jeito Passa a glock na minha tica, roça a glock na minha tica Vai, mete, 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 mete É putaria que elas querem, putaria É putaria que elas querem, putaria Vai passando a xerequinha, na piroca dos cria Vai passando a xerequinha, na piroca dos cria Vai, mete na minha xereca, na minha xereca, na minha xerequinha Vai xerequinha, xerequinha, xerequinha Deixa essa a mão livre, vinha botar pra ela Chama pro Dueli, tiro contra a xereca Chama pro Dueli, chama pro Dueli Vai sarneia nela Só pode entrar na dancinha, quem tá sem calcinha, quem tá sem cueca Agora é a vez dela Vai descendo a xereca Segura na minha cintura, pega no meu pau, sei que tu é sapeca Vai descendo a xereca Segura na minha cintura, pega no meu pau, sei que tu é sapeca Mano baseadão, cordão filim pra fora A camisa esplanando o volume da pistola Ela vem com as amiguinha, segue nós pela marona Se quer bordo, nós aperta, se quer lança, tu pra fora Se vê nós pelo Andares, já sabe que nós tá forte Só por causa do pentão e a camisa da Lacoste Se quer fazer amor gostoso, você vai fuder com os cria Hoje aqui no Andares, onde rola a putaria É os cria, é os cria, é os cria fudendo com as cria É os cria, é os cria, é os cria fudendo com as cria O Isaac, é os cria, é os cria, é os cria fudendo com as cria O Isaac, é o jique é putaria O Isaac, é o jique é putaria Eu dei pro DJ Isaac e ele me deixou carada Eu vou dar de novo só porque eu sou safada Ser cansado e põe, toma Capa na buu, capa na buu Capa na buu, capa na buu, capa na buu Capa na buu no rio safadona Ser cansado e põe, toma Capa na buu, capa na buu, capa na buu Vai, vá, vai. Vai, vai. Vai, Isaac, não, para. Vai, vai, Isaac, não. Vem me comer de novo, só porque é um sol tapar Vem me comer de novo, só porque é um sol tapar Seu dia não tá legal, vem tacar pra sacanagem Seu dia não tá legal, vem tacar pra sacanagem Vem, vem conhecer os prostitutos do Antares Vem, vem conhecer os prostitutos do Antares É o bandido dos prostitutos O Isaac é legal, vai deixar seu dia bem Vai comer sua buceta e vai gozar nela também O Isaac é legal, vai deixar seu dia bem Vai comer sua buceta e vai gozar nela também Vai machucar de 15, de 14, machucar de 15, de 14 Depois de meia-noite, filha, chore, mãe não ouve Vai machucar de 15, de 14, machucar de 15, de 14 Depois de meia-noite, filha, chore, mãe não ouve Vai 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 que não, para 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 Vem me comer de novo, só porque é um sol tapar Tem pensado em fluir, toma Toma, toma safadinha, safadinha, safadinha Tem pensado em fluir, toma Onde eu vou te empurrar Empurrar nelas, empurrar Empurrar nelas, empurrar Empurrar nelas, empurrar Empurrar nelas, empurrar Tem pensado em fluir, toma Toma que toma no bucetum Toma que toma no bucetum Ter pensado em pua em toma, ter pensado em pua em toma Ter pensado em pua em toma Seu querendo pua, agora eu queria mais O que vocês acham? O que vocês acham? E toma sequenciado em pui, toma sequenciado em pui, toma Vai, toma, só gostou Toma, 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 safadinha, safadinha Toma, toma, safadinha, safadinha E tem pensado em pui e toma sequenciado em pui e toma Hoje eu vou te re-emporrar Empurrar nelas, empurrar Tem pensado em pui e toma sequenciado em pui e toma Ser pensado em furidão Toma que toma no bucetão Ser pensado em furidão Empurre